Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis, no canal Big Omnus. Salve, salve galera do Central H15! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e antes de tudo quero desejar um feliz 2022 para vocês, um próspero ano novo que seja muito melhor do que o ano que passou, que a gente tenha bastante saúde, harmonia entre amigos, família, que as questões políticas não sejam tão incisivas, mas eu acho tão difícil nesse ano eleitoral que nós teremos. De qualquer forma, galera, esse vídeo aqui é um tanto fora da curva, porque na verdade eu não pretendia já lançar um vídeo, no caso nesse dia 2 de janeiro, porque eu vou fazer primeiro a série de vídeos de top de 2022 e só depois eu devo retornar com as resenhas. Porém, esse vídeo aqui, galera, vem para tentar contribuir com o projeto no Catarse da editora Tundra, que vai lançar o segundo volume de Storm Integral, uma publicação que saiu em partes, ela não foi concluída pela editora Abril Jovem, foram 10 edições, e agora a editora Tundra está com esse projeto aqui de lançar Storm Integral no Brasil. São cerca de, eu acho que, 24 edições que vão estar compiladas em 4 volumes. Eu tenho em mãos aqui esse material que foi lançado no final do ano, um projeto também em financiamento no Catarse, e agora eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem o projeto de Storm Vol. 2, sendo que você consegue comprar o combo, o volume 1 e o volume 2 juntos, beleza? Então vamos falar dessa publicação aqui de Don Lawrence, que tem uma arte simplesmente fenomenal. Só para efeitos de comparação, galera, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa edição, olha só, em comparação com um quadrinho no formato americano. E isso é muito bom, galera, por conta do destaque que vai ser dado à arte do Don Lawrence. Nós temos aqui, galera, uma publicação que tem capa cartonada, orelhinhas, eu acho que poderia ter uma guarda aqui, nem que fossem preto e branco da arte do Don Lawrence, papel couché de alta gramatura, pouco mais de 200 páginas, e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir esse primeiro volume e também conhecer o projeto aí, né, que vai ter o combo do primeiro e do segundo volume no Catarse pela editora Tundra. Bom, galera, nós temos aqui um material que era muito pedido e aguardado pelos fãs brasileiros, visto que a publicação, como eu bem mencionei, ela não foi finalizada pela editora Abril Jovem, então ela lançou as 10 primeiras edições e nessa daqui nós temos compiladas as quatro primeiras, que são Destino Desconhecido, O Último Guerreiro, O Povo do Deserto e O Inferno Verde. Nós temos aqui um trabalho editorial muito bacana da editora Tundra, aqui o expediente, tá? Mencionando aqui as entrevistas, todos os dados necessários para contextualizar essa publicação. A introdução é maravilhosa. Vai falar um pouquinho sobre o trabalho e sobre o projeto aqui, o dossiê Storm parte 1, de como que eles chegaram à ideia desse universo de Storm e as dificuldades em arrumar o roteirista certo para escrever as histórias que seriam desenhadas pelo Don Lawrence. A dificuldade foi realmente grande, galera. Aqui é explicado com bastante detalhes, inclusive com relação aos roteiristas que acabaram se desviando do objetivo do projeto, do que seria realmente a ideia inicial. Tem aqui também a elaboração do logo de Storm. Então, é uma introdução realmente muito bem feita, comentando sobre os trabalhos artísticos aqui do Don Lawrence, que não gostava de simplesmente pegar figuras de referência, reproduzir dentro da sua história. Ele queria criar algo novo, né? Claro que nem sempre isso é possível, até por conta do roteiro que era elaborado, mas você percebe toda a criatividade desse cara. Tem aqui algumas artes em preto e branco, mostrando todo o talento de Don Lawrence. As capas de todas as edições, elas estão na parte interna aqui da publicação. Bom, nós fomos apresentados ao protagonista dessa história, que é o Storm, né? Ele está aqui com a Amber, que é praticamente uma co-protagonista, né? Dentro das aventuras do Storm. Ela que ganhou, inclusive, uma publicação solo, que saiu aqui no Brasil pela editora AVEC, escrita por Roy Thomas. Bom, mas qual é o contexto dessa série? O Storm, ele é um astronauta, e ele está fazendo uma missão espacial próximo a Júpiter. E ele se aproxima demais daquela mancha vermelha que tem em Júpiter, que, na verdade, é um ciclone gigantesco, que já dura, sei lá, séculos, milênios. E ele acaba sendo atraído, né? Por conta das forças do vento. E, de repente, ele desmaia lá dentro. E quando ele desperta e consegue sair com a sua nave, né? Desse furacão gigantesco, ele retorna para o planeta Terra, mas tudo está modificado. Ele fica assustado, ele não sabe lidar com aquela nova situação, mas ele repara que ele está agora num mundo profundo. O que seria esse mundo profundo? Os oceanos simplesmente secaram. Então, nós temos ali regiões abissais, grandes montanhas, corais e tudo mais. A população acabou tentando se adaptar a esse novo ambiente, assim como os animais, as criaturas fantásticas criadas por Don Lawrence. Essa primeira história é escrita por Philip Dunn, que foi praticamente um roteirista chamado As Pressas para escrever a primeira edição de Storm. E ele já foge da proposta original, visto que no final da edição, o mundo volta a ser coberto pelos oceanos, quando a ideia era justamente explorar esse ambiente modificado, esse ambiente inóspito, com seres diferentes, né? Do que a gente estaria acostumado. A história não deixa claro se se passa num futuro, num passado, numa realidade alternativa. Na verdade, você vai se aventurar junto com o protagonista dessa história. Essa primeira edição de Storm, ela realmente é cheia de falhas. Esse Philip Dunn, ele não consegue escrever um roteiro coeso, um roteiro tão coerente. Existem ali alguns buracos e algumas situações de resoluções fáceis. É uma história basicamente superficial. Não fosse Don Lawrence que mistura ficção científica com um universo fantástico, criaturas monstruosas e um ambiente, de certa forma, até mesmo pré-histórico. Essa primeira edição deixaria a desejar, com certeza, muito mais. Já na segunda história, nós temos uma mudança no roteirista. É, porque ele simplesmente fugiu da proposta inicial. Passa a ser o Martin Lodwigic. Eu não sei qual é a pronúncia correta, vou deixar aqui para vocês verem. É um nome difícil aí de pronunciar. Você já percebe um salto de qualidade, né? No roteiro e na própria trama das histórias do Storm, né? Que acaba conhecendo povoados e seres diferentes em cada empreitada. Lembrando vocês que cada uma das histórias, elas são fechadas, ainda que, obviamente, exista aquele fio condutor para a próxima edição. A arte do Don Lawrence continua em altíssimo nível aqui nessa história, porém, a Amber, ela acaba sendo tratada como aquela princesa a ser salva. Ela ainda estava evoluindo como personagem dentro das histórias do Storm. Nessa segunda edição, nós temos um circo que acaba viajando por diversas cidades, onde existem vários tipos de espetáculos. e um deles é um confronto entre o campeão do circo contra o campeão da cidade que o circo acaba visitando. E quem é escalado, né? Para ser o gladiador após ser capturado é justamente o Storm. Nós temos uma reviravolta bem interessante dentro da trama. Ainda tem ali os seus defeitos, algumas coisas um pouco mais rasas no desenvolvimento da história, mas você já percebe uma evolução considerável em relação à primeira história. Na terceira história, O Povo do Deserto, nova mudança de roteirista. Não porque o Martin era ruim, não seguiu a proposta ou qualquer coisa nesse sentido. É que, na verdade, ele estava quebrando um galho aí para que a publicação não ficasse lá muito atrasada. Quem assume os roteiros agora é Dick Matena. E nós temos novamente um salto de qualidade em relação ao roteiro e à trama de Storm. Nessa aventura, o Storm e a Amber, eles acabam sendo capturados quando eles estão numa região muito desértica, tem sal junto da areia, eles precisam usar uma venda, inclusive, está na capa aqui dessa edição, porque eles podem ficar cegos por conta da claridade. Eles descobrem que existe uma determinada mina onde escravos acabam trabalhando como robôs. essa mina serve para financiar os experimentos de um cientista louco que está querendo criar uma nova raça de seres humanos que são chamados de homens brancos. Apesar da coloração da pele desses escravos ser branca, você percebe que eles têm um biotipo de uma pessoa negra. E aí, eu senti uma clara crítica social em relação à época do escravagismo, onde os negros acabavam servindo apenas como mão de obra, eram tratados como meros robôs, que só serviam ao intuito de trabalhar, não eram considerados humanos, eram simplesmente descartáveis. Essa história já faz com que a Amber deixe de ser aquela garota que precisa ser salva e se torne mais ativa dentro da história. Ela, inclusive, ajuda ali o Storm a sair dessa situação, visto que ele também acabou servindo como um escravo dentro dessa mina. É uma história que, como eu mencionei, ela já tem um salto considerável em termos de qualidade. Finalizando a publicação, nós temos o Inferno Verde. Após o Storm e a Amber deixarem aquela região desértica, onde os homens brancos, que foram feitos exatamente com essas características para poder sobreviver àquele ambiente, eles querem construir agora as suas próprias vidas, eles vão parar numa região de floresta, onde nós temos mais uma vez toda a criatividade artística do Don Lawler se saltando aos olhos. Você percebe toda a versatilidade do cara em desenhar simplesmente de tudo, desde a fantasia, a ficção científica, as selvas, animais, as criaturas novas que foram elaboradas por ele. E exatamente nesse capítulo que nós temos um vislumbre do que levou ao planeta Terra se tornar esse mundo profundo sem oceanos. Não é deixado claro se foi justamente por conta do que é explicado dentro da edição, trata-se de um povo alienígena que acabou vindo para o planeta Terra, mas dá a entender que pelo menos eles colaboraram com essa situação. Nessa edição também é mostrado que existem outras tecnologias, inclusive de espaçonaves, e a busca do Storm é realmente encontrar a sua nave ou um equivalente para poder, como eu já mencionei, retornar à sua Terra Natal que ele acaba conhecendo um mundo onde existem quatro níveis. E obviamente esse nível mais baixo é onde nós temos o Restolho, pessoas que se alimentam do que acaba caindo dos níveis de cima. É uma história realmente bem interessante onde mais uma vez a Amber ela não é só uma mera figurante, uma princesa a ser salva. Tem também aí uma crítica bem interessante que o Dick Matena coloca dentro da história e para variar a arte do Don Lawrence não falha. Ele realmente é um espetáculo desenhando com esse tom mais realista que traz uma certa lembrança de Frank Frazetta, até mesmo de Alex Ross, entre outros artistas que trabalham com essa arte mais realista dentro das histórias. Em suma, que nota que eu dou para esse primeiro volume de Storm Integral da Editora Tundra? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Só corrigindo o que eu disse lá no início do vídeo, na verdade, serão seis volumes dessa publicação aqui, galera. Eu indico demais para vocês, eu vou deixar o link na descrição. é um material publicado lá na metade dos anos 70. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido de alguma utilidade para vocês. Um abraço para todos e fui! E aí Tchau!